O Dia Mundial da Saúde é comemorado na próxima quinta-feira, dia 7. Em Teoflotone, uma ação realizada por instituições de ensino, saúde e pela Prefeitura antecipou as comemorações. Idosos? Só mesmo na idade, porque a disposição e a animação superam a de muitos jovens. Muita dança, brincadeira e informação fizeram parte das comemorações do Dia Mundial da Saúde, celebrado só no dia 7 de abril. Mas em Teoflotone, as comemorações adiantaram. O foco em ações preventivas, que proporcionam envelhecer com saúde, foi ampliado pela Prefeitura para todo este mês, diz uma das coordenadoras dos grupos da terceira idade Vidas Idosas Importam. Esse mês de abril se retrata o mês mundial da atividade física, que é comemorado dia 6 de abril. E nós comemoramos também o mês mundial da saúde, que é comemorado no dia 7 de abril. Então nós fizemos esse amanhã diferenciada para mostrar essa valorização e o respeito e o cuidado da saúde desse público, que é o público idoso. Várias tendas com informações sobre diversos assuntos foram montadas em todo o ambiente cultural do Casarão do Sesc. A vacinação também estava disponível. Dezenas de pessoas participaram das atividades. Dona Guilhermino, de 71 anos, queria mesmo era se divertir. Maravilhoso. Ajuda muito as pessoas idosas. Aprende conhecer os amigos que ficam tanto distantes. E hoje eu vou participar. E vai continuar ou vai parar aqui? Vou continuar. Se engana quem acha que esse tipo de trabalho feito com os idosos, esse tipo de grupo, ajuda apenas, contribui apenas com a saúde mental ou a saúde corporal. Ela contribui também com a saúde do coração. A diarista Maria Aparecida, de 49 anos, e o aposentado Vilmar, de 76 anos, casados há 9 anos, encontram no grupo de idosos e na companhia um do outro, força para vencer os preconceitos da diferença da idade e renovar diariamente o amor. Mais feliz eu estou ainda. Eu não tenho nada a reclamar deles. Nossa união é muito forte. É o que reforça a líder dos agentes comunitários de saúde de endemias de teoflotone, Mônica Dias. Os agentes de saúde, eles vão de casa em casa, convidando a população para as atividades físicas. E isso aí, elevando ainda mais a saúde dos idosos. E eles têm uma boa adaptação a isso. E eles têm uma boa adaptação a isso.